Olá meu irmão, minha irmã, bom dia, bom dia, bom dia pra você que acordou agora, Deus abençoe o teu dia, eu quero trazer nesta manhã uma mensagem da palavra de Deus para o meu e para o seu coração, que se encontra em Jó 42, no versículo 10, que diz Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha, versículo 10 diz assim, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Louvado seja o nome do Senhor, palavra muito forte, palavra poderosa da parte de Deus, aleluia, nesta manhã eu quero dizer pra você que o mesmo Deus que mudou a sorte, que mudou a história, o cativeiro de Jó, ele continua sendo o mesmo, ele quer mudar também a tua história, ele quer escrever uma nova história, Ele quer te entregar a solução para o teu problema, não importa as circunstâncias, não importa a situação que você está passando, Deus é Deus, aleluia, e ele quer te ajudar, ele quer mudar essa situação, é só você crer porque ele muda o teu cativeiro, Ele quer te dar a solução para o teu problema, seja qual for a situação, o problema que você está enfrentando, Deus é poderoso pra mudar essa situação, a tua história, você crer, toma posse da tua vitória, fique com esta palavra da parte de Deus, tenha um ótimo dia, um final de semana maravilhoso, na presença do Senhor você e toda a tua casa, e um abraço e fica na paz do Senhor Jesus, amém. E aí E aí